caros amigos sejam bem vindos a mais um tutorial do canal no vídeo de hoje estarei falando sobre o roteador boxe 4g roteador da vivo e o modelo dele pessoal é um boxe WNC WLD71-T5A lembrando pessoal que esse roteador ele não ele não pode ser utilizado em conexões de provedor de internet ou seja com a conexão WAN ele vem com uma conexão de modem lembrando que nesse modem coloca um chipzinho da chip que vocês têm aí da vivo e ele tem ele tem quatro conexão em LAM que você pode conectar dois computador dois notebook ou seja qualquer seja uma televisão essas televisão moderna aí vocês podem estarem conectando aqui atrás dele eu vou mostrar hoje temos aí quatro digamos assim quatro conexões LAM LAM 2 e LAM 3 e LAM 4 essa parte verde aí pessoal onde conecta o telefone o roteador do cliente ou usuário o botão reserva Wi-Fi WPS que vocês podem estar desativando e ativando temos aqui a fonte de alimentação e temos o botão de ligar e desligar o roteador é esse modelo aqui pessoal foi um rapaz aqui acredito que o dono dele queira que eu configure somente wi-fi bom pessoal esse tipo de roteador aqui o usuário coloca um chip nele cadastrado com algum plano ou seja qual for o plano de internet 4g para acessar a internet e coloca no roteador e aí o roteador tem conexão com a internet lembrando que eu estou conectado com o cabo RJ45 como qualquer outro roteador e a partir daqui agora eu vou configurar ele lembrando pessoal que o o endereço de IP dele é se eu não tiver enganado é 192.168.1.1 e a senha a senha na e o usuário admin e a senha já é questão de privacidade não vou estar divulgando e para configurar pessoal ele é normal é como como fosse como qualquer outro roteador aí para para com para configurar como eu já estou aqui com o ip dele eu só vou clicar clicar não vou dar enter e aí ele vai carregar as informações bom pessoal é lembrando que o ip dele é 192.168.1.1 e aqui vamos fazer o login eu vou dar uma pausa no vídeo para depois prosseguir beleza bom pessoal já loguei no roteador 192.168.1.1 aqui a tela inicial do do das configurações do roteador aqui nós temos as configurações de internet temos o dhcp temos as questões das antenas aqui ele é duas antenas pessoal até esqueci de mencionar aí na tela no vídeo inicial ou seja no início do vídeo aqui pessoal eu posso estar mudando o nome do wi-fi aqui ok ok aqui nós temos a certificar que tô sem conexão com a internet que eu tô utilizando o roteador aí para mostrar para vocês que nós temos a versão da 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 fermery ou fármery ou firmware tela inicial então pessoal é o seguinte eu vou configurar ele do jeito que o rapaz o dono do roteador pediu e vamos aqui algumas informações específicas desse roteador ele usa a conexão da vivo e temos aqui um wi-fi com 2,4 gigahertz manda larga 2 gigas manda 3g manda 4g 32 conexões com wi-fi e um conector rj45 e é que ele está aqui o modelo do roteador aqui tem alguns planos no site na própria da vivo e para os usuários e tem planos ótimos de internet aí pessoal bom então é isso aí pessoal gostou do vídeo deixa seu like e fica a critério aí de vocês se inscrever no canal falou então até o próximo tutorial